Olá Brasil, olá youtuber Alfa de Cash, sejam muito bem-vindos ao canal do Atlânticos Eu sou o Júlio Pizarce e aqui você encontra sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Sex Education Essa série que eu gosto tanto, amo muito e graças a Deus que a Netflix não estragou Porque as últimas séries que a Netflix tem pintado trazer uma trama bem mais diversificada Ela tem estragado muitos filmes e séries e eu fico muito feliz que isso não aconteceu aqui Então caso você tenha interesse em cumprir essa crítica com spoiler da terceira temporada de Sex Education Após a vinheta, então depois da vinheta a gente vai falar sobre Sex Education Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, gravar isso no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos E siga nos nossos canais parceiros que estão sempre produzindo ótimos conteúdos sobre cinema e séries E também te convido a conhecer o meu podcast e também o meu blog de crítica de cinema Eu tô trabalhando muito ali, principalmente no podcast Então caso você tenha interesse em podcast, siga lá Criticast ou Pixels Design Podcast Eu trabalho mais com Criticast, mas enfim, vamos lá falar de Sex Education após a vinheta A nova temporada de Sex Education estreou nessa sexta-feira na Netflix E vou falar um pouco sobre essa nova trama, novos personagens, esse desfecho muito condizente Sobre o final também, acredito que eu vou falar também, mas enfim, vamos lá A terceira temporada de Sex Education possui 8 episódios variando de 50 a 1 hora de duração E nessa trama, vamos acompanhar a nova diretora da escola, que é a Rota É a roupa interpretada pela Jamie Kirk, que é uma mulher que quer trazer a nova identidade ali da escola Mordeu Só que alguns de suas atitudes podem trazer muitos problemas Muito bem, eu gostei particularmente dessa temporada Eu achei que é a melhor temporada de Sex Education Vários motivos, eu poderia começar a dizer com as pautas interessantes, importantes e atuais Que a série trouxe aqui, como por exemplo, tanto a representatividade LGBTQIA+, Que é uma das pautas bem mais interessantes, que eu gostei muito Mais como por exemplo, relacionamentos, afinal aqui a gente tem o Otis e a Rupa Que foi um casal que, assim, eles começaram ali na segunda temporada, ali no final da segunda temporada E eu fiquei pensando como é que a série iria desenvolver isso Desenvolvi muito bem, é um casal que eu particularmente gostei Eu prefiro ele com a Mayden, mas assim, eu gostei muito da Ruby com o Otis Porque o Otis, ele é aquele personagem que ele quer É coisas mais românticas, coisas mais sérias E a Ruby é a garota popular, então querendo ou não, você tem essa quebra E tem ali, quem você apaixona mesmo é a Ruby Então querendo ou não, isso foi uma quebra de expectativa que eu tive Porque eu não, eu não sabia como é que eles iriam desenvolver E eu gostei muito desse casal também A gente tem um pouco mais sobre a Jean e o Jacob E como a gente sabe, a Jean nessa temporada está real feia E ela não sabe quem é o pai E ela desconfia que o pai seja o Jacob Essa coisa, os dois acabam alguns, algumas sessões de terapia E entram ali em uma conversa onde os dois vão morar juntos em casa Então a Ola também vem e trabalha aquela coisa dos laços familiares A princípio, o Jacob e a Ola tinham ali os seus demônios Porque a mãe da Ola tinha falecido E a Ola sempre mais fragilizada Porque ela gostava muito da mãe Então tem toda essa coisa A Amy, ela também está passando por momentos bem difíceis Porque nessa temporada ela não consegue ter relacionamento Não consegue ao mesmo se tocar Porque de acordo com o que a gente sabe Na segunda temporada ela sofreu de abuso sexual E pode ter impactado muito nela E ela trabalhou muito bem nisso E uma coisa que gostei muito dessa série Dessa terceira temporada em principal ponto Foi como eles trabalharam todos os personagens Sério, eles trabalharam muito bem todos os personagens Tanto os protagonistas, protagonistas e até alguns figurantes Querendo ou não Mas eu gostei muito dessa temporada A gente tem uma nova personagem que é a Cal Que ela inclusive anda muito ali com o Jackson E eles também tiveram muito espaço de trabalhar Essa coisa da relação LGBTQIA+, Porque a Cal é uma personagem não binária Então tem momentos ali em que o Jackson começa a gostar dela E ele fica se questionando se ele é ou não gay Então foi uma coisa bem interessante Que a série que ela ouvi não Ela trouxe pra série também Aqui a gente também tem outras coisas Como a Navy A gente sabe que aquele personagem Que é o tetraplético Não sei Ele acabou apagando a mensagem do outro E tem um momento ali em que a gente vai pensando Olha, isso vai acontecer E aí já tem essa garota E tem um momento ali em que ele realmente fala o que aconteceu E a Navy fica muito zangada com ele Muito chateada com essa atitude E eu e a série soube trabalhar muito isso A princípio, na segunda temporada Eu já achava esse personagem um pouco chato Mas aí que tem a coisa do desenvolvimento de personagem Você tem uma diretora muito boa E dificilmente esses personagens vão ficar tipo chatos demais Ele é chato, mas a gente comprou a ideia dele A gente entendeu a motivação dele Mesmo sendo uma motivação meio bobo Que não tinha nenhuma justificativa do que ele fez Porém, a gente comprou a ideia Aqui a gente também tem um pouco de um dos personagens Que eu já não gostava na segunda temporada Amei nessa terceira temporada Depois dos acontecimentos ali do primeiro filme Ele acaba sendo divorciado Ele perde o seu emprego E ele perde a sua casa E nessa empreitada Ele está ali Ele começa a morar com o seu irmão Que é o Peter Interpretado por um ator bem conhecido Na saga de Harry Potter Que é Jason Isaacs Que eu gostei particularmente desse personagem Mas ele tem também Ele faltou algumas linhas narrativas Para ter contribuído Mas a gente também tem muitos flashbacks Da história ali do Mr. Grove De como ele se tornou aquele personagem E a gente também tem uma fragilidade emocional Até porque tem momentos ali Em que ele vai ali na Gene Para conversar sobre essas coisas E aí tem muita coisa bem interessante Que ainda vale a gente comentar aqui Gostei muito de como a série trouxe isso para si Ela trabalhou muito esses questionamentos A série em si Ela trabalha muito a questão De você não seguir padrões Porque a Grove A nova diretora Ela queria seguir um padrão ali Ou seja Ela tem aquela regra ali da linha Você tem a regra do uniforme Tem a regra de não usar pincing Ou se não usar boné Ou se não ajudar a personagem da Carl Ela tinha que usar saia E ela não se via como mulher Então tem momentos ali Que ela não sabe se entra no banheiro masculino Ou feminino Enfim Eu particularmente gostei muito dessa temporada Eu achei que eles trouxeram muitas coisas boas Dá ajuda para abrir aqui um outro vídeo Só para debater algumas outras coisas Que eu poderia esquecer Eu vou me programar direitinho Para falar sobre outras coisas Que essa série trouxe Eu já fiz alguns vídeos Sobre Sex Education Sex Education nesse canal Vai continuar Eu acho que é uma série Que precisa ser comentada mesmo E eu acho que Se você é uma pessoa Que ainda não assistiu a série Assista Sério É uma série muito competente A trilha sonora Ela impacta bastante Inclusive a terceira temporada Eu trouxe trilhas sonoras Muito impactantes Da década de 80 E 80 Eu gostei muito disso Os cenários do Reino Unido É algo muito lindo Muito interessante E também um dos meus episódios preferidos Foi quando a família da Eric Foi para a Nigéria E o figurino é muito interessante É muito interessante Aquele amarelo queimado Aquela fotografia É muito interessante Tem momentos ali Que eles jogam Umas luzes do Neon Que eu amei Eu fecho aqui Sex Education Terceira temporada Com nota 8,5 Então É isso aí pessoal Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Te vejo em mais novo vídeo Aqui no canal Já estou aqui Te vejo em um novo vídeo Muito obrigado pela atenção E até a próxima